O público, o artista, vocês falaram, o público, o astrovisual, o materializa a forma, ilustra a disciplina, o interior, para, em forma pessoal, o que ele vai ter em uso, ou o que ele vai ter. Mas é com essa oportunidade de falar de pelação, de sentir essa caixinha clássica, onde eu, como artista, dentro dessa fonte clássica, a fonte de Gonçalves Dias. Então, é uma maravilha eu, como eu considero, um operário da arte, materializado de uma forma simples, e que a gente pode dar continuidade nessa história, esse legado. Eu sou uma essência, escutou, e me sinto agora na minha ciência. Então, pelo amor, isso me anunciaram, de conhecimento, as pessoas passaram com esse vernáculo, com essa luz de santo, e estão perdidos, tindo de vocês. Isso tornaram virados. Começaram, com o Timice Santos, um posto de conhecimento, Renato Menezes, outro posto de conhecimento, que a gente olha com o Hildes Carvalho, que tem uma aproximação, que teve a liberdade, que se deve colocar o trabalho da gente no seu livro. Para mim, é dar essa continuidade, espero, sim, continuar fazendo esses trabalhos, compondo esse manancial. Vamos dizer, a distância, mas trazendo obras, fazendo obras, sendo parceiro do povo caixão, que é que todo mundo é maravilhoso. Obrigado, tá? Obrigado, tá?